Estante Rogério, o que aconteceu aqui no Colégio Gonçalves Dias? Provavelmente aqui houve um curto na eletricidade que pegou fogo na caixa. Aí o maior problema que nós temos hoje é a educação no trânsito de Petrobras e Crisitela. Nós fomos acionados, no momento que nós fomos acionados, teria tempo de a gente chegar para combater. Mas infelizmente os motociclistas e os motoristas de Petrobras e Crisitela ainda não estão educados para com as sirenes de polícia, de bombeiro, de ambulâncias. Aí atrasa todo o serviço. Mas graças a Deus não houve muitos danos na escola, somente a caixa onde você está fazendo a filmagem.